Como fazer betão e ergamassa? Grau de dificuldade, um martelo. O betão e a ergamassa são essenciais para todas as etapas da alvenaria. O respeito pelas proporções dos ingredientes é essencial para garantir confiabilidade e robustez. Irá precisar de sacos de 25 kg de cimento, areia, brita, adjuvante plastificante e água. Basta ter uma betoneira, uma pá e um balde. Para a sua segurança, previna-se com luvas e sapatos. Ligue a betoneira, abra o suprimento de combustível e ligue o arranque. Depois, inicie a betoneira. Se o motor estiver frio, deixe a betoneira funcionar durante alguns segundos. Desligue o arranque. Despeje um balde de água na betoneira. Adicione 10 pás de brita. E adicione 2 baldes de água à medida que avança. Despeje um saco de 25 kg de cimento. Termine adicionando 10 pás de brita. Com o pé, desbloqueie a paragem. Em seguida, gire o volante para inclinar o tanque da betoneira e transferir o botão. Despeje um balde de água na betoneira, ao qual tenha adicionado anteriormente uma dose de adjuvante. Recomenda-se usar um adjuvante plastificante para evitar ressurgimento de água. Incorpore 10 pás de areia. Adicione um saco de 25 kg de cimento e, em seguida, termine com 10 pás de areia. Se quiseres uma consistência mais líquida, adicione um pouco de água. Atenção! A textura não deve ser muito líquida. Transfira a argamassa pronta a usar. Agora, pode adaptar os seus betões e argamassas às suas necessidades específicas, variando as misturas ou variando a granulometria da areia e da gravilha, para mais ou menos remostês, para os adaptar a todo o seu trabalho de alvenaria. Transfira a Einstein